Presidente Jair Bolsonaro entrega daqui a pouco em Manaus 500 residências pelo programa Casa Verde e Amarela. Duas mil pessoas vão ser beneficiadas. A repórter Gabriela Noronha está no Amazonas e tem mais informações pra gente. O investimento federal no residencial Cidadão Manauara 2B foi de 41 milhões de reais, dos quais pouco mais de 36 milhões foram repassados desde 2019, o que representa 88% do valor total da operação. O repasse das chaves deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O residencial Cidadão Manauara é composto por três conjuntos habitacionais. O empreendimento conta com infraestrutura completa, com água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica e sistema de pavimentação e drenagem. Além disso, oferece área de lazer com quadra de areia, três playgrounds e quadra poliesportiva. Gostei muito do apartamento, a expectativa de mudança está muito grande. Eu ficava dizendo, meu Deus, quando é que a gente vai mudar? Já está tudo pronto. E agora, quando vai mudar? Eu estou muito feliz. É uma expectativa muito grande de mudança mesmo.